Olá alunos, estamos de volta aqui para mais uma aula sobre dicas rápidas de informática para concursos. Acompanha comigo. O que significa um falso positivo? Falso positivo é a ideia em que um determinado software antivírus considera um arquivo não infectado como sendo, na verdade, infectado devido à semelhança do seu código com o de um vírus. Então, o que acontece? O antivírus vai lá, detecta que naquele determinado arquivo tem um vírus de computador, quando, na verdade, naquele arquivo não tinha um vírus de computador. Quer dizer, o antivírus deu positivo para vírus de computador, mas, na verdade, aquele arquivo não tinha um vírus de computador. Então, foi gerado aí um falso positivo. Isso acontece, nem todo sistema antivírus é 100% certo. Então, muitas vezes ele detecta alguns arquivos dizendo, olha, esse arquivo tem vírus. E quando vai se ver, na verdade, aquele arquivo não tinha vírus nenhum. É isso que a gente chama de falso positivo. Existe também o falso negativo. Falso negativo é o contrário disso. É quando tinha um vírus de computador de fato, e aí o antivírus agiu sobre aquele arquivo e disse que não tinha um vírus de computador. Imagina, tinha um vírus e o antivírus disse que não tinha um vírus. Aí é um falso negativo. Pois bem, pessoal, vamos continuar aqui a nossa saga. Existe também uma outra técnica interessante quando a gente fala dos sistemas antivírus de detecção, que se chama de heurística. Porque os antivírus trabalham com a técnica de assinatura, que é para verificar vírus conhecidos, e a técnica de detecção por heurística dos sistemas antivírus é para justamente detectar possíveis ameaças que ainda não foram adicionadas aos bancos de dados do antivírus. Detecta, então, um arquivo cujo comportamento desse arquivo no sistema pode representar alguma ameaça de segurança. A gente tem a ideia de que a técnica de detecção por heurística é capaz de detectar vírus de computador que ainda é desconhecido para o sistema antivírus. Mas justamente em relação ao tipo de ação daquele arquivo no sistema, o antivírus vai lá e acusa que aquilo é um vírus de computador. Então, a detecção por heurística é a capacidade que o antivírus tem de verificar vírus desconhecidos. A assinatura é a capacidade do antivírus verificar vírus conhecidos, que estão no seu banco de dados na sua lista de assinaturas. Outro item importante quando a gente fala de segurança da informação, muitas vezes as provas indicam o termo vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? Vulnerabilidade é a falha em um determinado programa de computador, em um determinado software, que pode ser explorada por alguns invasores ou criadores de códigos maliciosos, criadores de malware, justamente para usar essas vulnerabilidades, essas falhas, para invadir o sistema, corrompendo, então, a integridade desse sistema. Outro ponto importante dentro da segurança e dos tipos de malware é cuidar algumas provas que falam sobre o Hijacker Browser, que é um sequestrador de navegadores. Esse malware, esse sequestrador de navegadores, é um tipo de programa malicioso, um tipo de malware, que vai alterar as configurações do navegador e redirecionar para determinados sites que você não tinha a intenção de visitar. Então, quer dizer, quando um Hijacker Browser, quando esse tipo de malware ataca um navegador, é um problema, porque o usuário, na verdade, queria acessar um site e ele acaba sendo conduzido para um outro site que ele não tinha a intenção real de visitar. Então, é um sequestrador de navegadores. Outro tipo de problema, quando a gente fala de ataques à segurança da informação, é o que chamamos de exploit, porque antes nós explicamos o que é uma vulnerabilidade. Agora, o que significa exploit como ataque? É a exploração dessas vulnerabilidades. Então, exploit, existem programas que são chamados de exploit, que são capazes de, justamente, procurar explorar vulnerabilidades e falhas no sistema. Softwares maliciosos, então, desenvolvidos para explorar uma falha, uma vulnerabilidade, que existe lá em um programa, em um software, principalmente nos sistemas operacionais, em outros tipos de programas que tem dentro do computador do usuário. Beleza, pessoal. Falamos aí de dicas importantes, as chamadas dicas rápidas aqui. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando sempre de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!